Então você poder arrumar um bom lugar, viu meu irmão? Então logo mais no culto da noite. Quero convidá-los agora para abrir a palavra do Senhor comigo, Isaías capítulo 54. Abra lá a palavra do Senhor em Isaías capítulo 54, versículos de... Isaías 54, de 2 até ao 4. Isaías 54, de 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade. E não te lembrarás mais do opróbrio, da vergonha da tua viúveis. Que o Senhor abençoe a leitura da palavra. Pai, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Porque o Senhor já tem falado aos nossos corações. E te louvamos, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E agora, ó Deus, que esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Ó Deus, que o Senhor me dê condição. Que o Senhor me dê unção para pregá-la nesta manhã. De acordo com a tua vontade e não a minha vontade. Então, Senhor, fale com a sua igreja. É a minha oração. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, há mais de 60 anos atrás, há bem mais de 60 anos atrás, Deus deu um sonho e uma visão a um homem de Deus, a um pastor, que a grande maioria de vocês não conheceu. Esse pastor se chamava José dos Reis da Silva Pereira. Ele foi pastor da Igreja Batista do Rocha. Igreja onde eu fui seminarista. E muito antes do ano de 60. Então, Deus trouxe um sonho, uma visão a esse pastor. O sonho e a visão de plantar uma igreja aqui em Copacabana. Deus trouxe esse sonho. Deus trouxe o sonho a esse pastor de comprar um terreno na Barra da Tijuca, quando Barra da Tijuca devia ser um brejo. Mas ali foi comprado um terreno onde hoje, não é mais, a igreja mudou, mas onde estava a igreja Batista da Barra. Ele comprou também, Deus usou, naturalmente, através dele, para comprar um terreno no Recreio de Bandeirantes, onde foi fundada a igreja Batista do Recreio de Bandeirantes. E hoje também, pela graça de Deus, ela já está num outro lugar. Mas Deus deu uma visão a este homem. Esse sonho e esta visão que Deus deu ao pastor Reis Pereira, ela começou a se concretizar com a vinda do pastor Billy Graham ao Brasil, em 1960. Muitos de vocês não eram nascidos ainda. Quem não era nascido em 60, levante a mão. Aí, metade da igreja não era nascida em 60. Em 1960, então, houve uma grande campanha evangelística, quando o Maracanã ainda era Maracanã, porque hoje é Maracanãzinho. E o do lado, eu não sei que nome dá, não é? Mas era aquilo Maracanã, onde cabiam mais de 100 mil pessoas. E então o Maracanã foi cheio. E vieram, então, o Billy Graham veio pregar e ouve. E muitas pessoas, o povo de Deus, particularmente o povo batista, Então, ali estava, numa grande campanha, muitas decisões aconteceram naquele lugar. Ali, muita gente se convertendo a Jesus. E quando separaram as fichas de decisão, viram os irmãos que ali estavam, que havia muitas decisões, pessoas que moravam exatamente em Copacabana, onde não havia uma igreja batista, não sei se haveriam outras igrejas, e onde Deus dera esse sonho para esse pastor. O sonho e a visão se tornaram, então, realidade. E essa igreja foi organizada, PIB Copa, a primeira igreja batista em Copacabana, com a ajuda de todos os batistas cariocas. Campanhas foram feitas na época, o povo de Deus se mobilizou. E essa igreja que começou inicialmente lá no Leblon, ela comprou um terreno aqui onde nós estamos, depois, posteriormente, comprou um outro terreno e uma outra casa, e a igreja foi avançando e caminhando de desafio em desafio. Veio o desafio depois da compra da casa do lado, do terreno do lado, o desafio da construção do templo antigo, o desafio do pastoreamento, o desafio da evangelização de Copacabana. Houve, no passado, no ministério de um pastor que aqui esteve, uma grande campanha, e a campanha dizia, Jesus Cristo quer morar em Copacabana. Aqueles aviõezinhos que passam lá na praia com aqueles letreiros. Então foi colocado ali um letreiro que dizia, Jesus Cristo quer morar em Copacabana. Então Deus, Deus vem trabalhando na vida dessa igreja. A história é muito boa para que nós nunca nos achemos melhores do que os outros. É por isso que é bom ser histórico. Quem não é histórico tem sempre esse perigo, de achar que Deus só está agindo através dele e no tempo dele. Mas Deus vem agindo na história desta igreja. Vários desafios a igreja foi enfrentando. Foi de desafio em desafio. Os irmãos depois procuram os irmãos que são fundadores para saber a história belíssima da compra do terreno do lado. Parece que morava um general que não queria vender de jeito nenhum. E depois a igreja orou e ele vendeu. E depois que ele queria vender também não tinha dinheiro para comprar. E aí se orou e Deus mandou e Deus operou e foi de desafio em desafio. De desafio em desafio a igreja vem caminhando. Depois a igreja continuou crescendo e veio o desafio de construir um novo templo. Esse templo onde nós estamos. A igreja precisou sair desse lugar, foi lá para a escola. Aquela escola que fica ali perto, é Cardeal Arco Verde. Ali tem uma escola. E a igreja se reunia ali na escola enquanto as fundações eram criadas. E quanta coisa acontecendo aqui. O grande desafio de construir o novo templo. E quando a igreja estava aí no meio dessa construção, Deus trouxe um novo desafio. Desafio de um novo pastor. E a igreja levou a me escolher e o Senhor me escolheu para aceitar um desafio. E foi um grande desafio. E eu vim para a Copacabana. E eu vim com o sonho de ganhar a Copacabana para o Senhor Jesus Cristo. Com o ideal, com a visão, com o sonho de ganhar a Copacabana para o Senhor Jesus. Mas meus queridos irmãos, ultimamente, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, o Senhor tem trazido um novo desafio. Um novo desafio a essa igreja. E é sobre esse novo desafio que eu quero lhes falar nessa manhã. E foi algo tão forte e tão tremendo que eu tinha um outro sermão preparado. Não era esse o sermão. O sermão era o sermão que estava aí avisado. E está pronto o sermão, se irmãos quiser, depois eu mostro direitinho. Que é verdade mesmo. Mas eu comecei a ter uma luta com Deus. E era o mês da família. E eu ia pregar. Por que devo me casar e não ajuntar? Acho que essa é a mensagem. Por que devo me casar e não me ajuntar? Mas aí Deus disse, não é a mensagem. Essa mensagem tem que ser pregada. Porque depois só vai ser no outro mês. Porque tem mensagem sobre família o mês inteiro. E eu lutando com Deus. Mas Senhor já saiu no boletim. Mas Senhor, e Deus disse, você vai pregar a mensagem que eu dei para você. Porque a experiência que eu tive com esse texto, há uma semana, há duas semanas atrás. Exatamente na semana em que nós tivemos a conferência das células. Foi uma experiência muito séria com esse texto. Quando eu li esse texto, quando eu li esse texto, então esse texto pulou. Deus falou assim profundamente ao meu coração. E por isso, queridos, nesta manhã eu quero compartilhar com vocês esse tema. Uma visão, uma visão, mas novos desafios que Deus está trazendo para esta igreja. Novos desafios, perdão. Novos desafios de Deus para a vida desta igreja. E nesse texto, o Senhor falou assim seriamente ao meu coração. Irmãos, novos desafios são novos desafios. Novos desafios. E tudo que é novo, vocês sabem que assusta. Eu não sou um pastor jovem. Dá para ver. Acho que não. Os irmãos devem estar perguntando. O que é isso, pastor? Você é um garoto, não é? Eu não sou mais um pastor jovem. Vocês sabem quem vai para a guerra. Quem vai para a guerra é jovem. Eu, se fossem pessoas da minha idade, não ganhava uma. Porque na hora em que o negócio começasse a ficar difícil, todo mundo dá no pé. Nem vai. Então, nós temos medo. Nós temos receio. De novo. De novos desafios. Mas, de repente, Deus começou a trabalhar. E Deus está trabalhando na vida desta igreja. De uma forma tremenda e maravilhosa. Como vem trabalhando ao longo dos anos. Como vem trabalhando. Amém. Louvado seja o Senhor. Mas Deus vem trabalhando. Mas, nesse texto, o Senhor, então, trouxe esse novo desafio. E esse novo desafio de Deus para esta igreja. Ele contém algumas questões que eu quero compartilhar com todos nesta manhã. Porque foi o que o Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero, nessa manhã, na verdade, abrir o meu coração para a minha igreja. Abrir o coração. Aquilo que Deus falou ao meu coração. E, ao final, eu quero fazer um apelo para você. E o apelo vai dizer se tudo isso é de Deus ou se tudo isso é do meu coração, da minha imaginação, da minha mente. Mas, esse texto, ele tem esse novo desafio. A visão é aquela visão. A visão é aquela visão. A visão está escrita ali. Ser-me-eis testemunhas. É o id, Jesus. Id, ganhar, id, pregai. Essa é a visão. Mas, o desafio, ele tem uma ordem. O desafio, ele tem uma ordem do Senhor para nós. E a ordem está ali. Alargue. Ou, eu gosto até mais da expressão. Amplie o lugar da sua tenda. Estenda bem as suas cortinas. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Estique as suas cordas. Firme as suas estacas. O que Deus está nos dizendo é isso, igreja. Amplie o lugar da sua tenda. Amplie. Vá em frente. Conquiste. Eu vou trazer uma multidão inumerável para vocês. Vocês vão conquistar. É uma ordem de conquista. E para que as pessoas caibam, nós precisamos ampliar. Eu não sei como. Mas, Deus haverá de nos dar a direção. Então, a direção. Essa é uma ordem de Deus. Quando eu li esse texto, o Senhor disse, filho, isso é uma ordem. Isso não é se você quer ou você não quer. Não é se está cansado ou não está cansado. Não é se quer aposentar ou não quer aposentar. A minha ordem para vocês é, alargue. Amplie. Vá em frente. Vão em frente. E, meus irmãos, esticar essas cordas, eu tenho entendido que é buscar. É buscar e salvar as pessoas. É buscar e salvar as pessoas. A preocupação. E eu gostaria que isso ficasse claro. Irmãos, o desejo não é encher a igreja de gente, mas é levar muitas almas para o céu. É que vidas se convertam a Jesus. É que vidas se convertam a Jesus. Eu louvo a Deus por esses pastores que Deus está levantando no Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, com esta visão. Irmãos queridos, não é, ninguém quer ter uma igreja grande. Já quis. E o Senhor me disciplinou muito em relação a isso. A questão não é ser igreja grande, não é ser pastor de igreja grande, não. A questão é ganharmos o mundo ao nosso redor. E o Senhor está dizendo, e o Senhor está colocando diante de nós um novo desafio. É ampliar, é alargar, é buscar e salvar os perdidos ao nosso redor. Por isso o Senhor está trazendo um novo desafio. Não mais Copacabana, mas agora a zona sul do Rio de Janeiro. A zona sul do Rio de Janeiro. Irmãos, isso é de Deus. Isso não é obra de homem. Isso não é desejo de homem. É muito melhor ficar onde você está. É muito mais cômodo ficar onde você já chegou. É muito mais cômodo. Mas o Senhor diz, alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas. Estique as suas cordas. Firme as estacas. Alargue. Avance. Porque eu vou trazer muita gente. Porque eu tenho muita gente nessa cidade. Nesse Rio de Janeiro. Nessa zona sul do Rio de Janeiro. Para se converter a mim. E nós vamos nos preparar. Mas nesse texto, Deus falou algo muito interessante. Que é firmar as estacas. Não é crescer por crescer. E firmar estacas, irmãos. É cuidar. É discipular. Firmar as estacas. É cuidar da vida espiritual de cada um de nós. Firmar as estacas. É estudar a palavra de Deus. É firmeza doutrinária. É firmeza na palavra de Deus. Irmãos, nós não queremos gente por gente. Mas nós queremos gente convertida, salva, liberta. Transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E por isso a igreja está trabalhando no seu ministério de educação cristã. Criando novos cursos. Criando um centro de formação missional. Indo além. Alargando a nossa visão. Para que essas pessoas creiam no Senhor Jesus. Estejam firmes na palavra de Deus. Não queremos nada raso. Não queremos nada superficial. Queremos vidas comprometidas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algo que me impressionou. Na palavra que o pastor Alvim trouxe aqui para nós. Não sei quantos de vocês aqui estiveram. Também se você não esteve, meu irmão. Você não imagina o que perdeu. Mas uma das coisas que me impressionou na palavra desse irmão. Desse pastor. De uma igreja de seis mil, sete mil, oito mil membros. E a questão não é os oito mil, irmãos. A questão é que são milhão e cinquenta mil. Então se é um milhão e cinquenta mil. Eu não me impressiono com oito mil. Nós temos um milhão e cinquenta mil pessoas para ganhar para Jesus. Nós temos um milhão e cinquenta mil pessoas. Eu não sei onde vamos colocar tanta gente. Mas Deus sabe. O problema não é meu. Eu sou pastor. Não sou arquiteto. Então o problema é do Senhor. O problema é do Senhor. Ele vai alargar. Ele vai trazer uma tenda. Não sei que tenda ele vai trazer. Mas o problema não é meu. É dele. Eu não entendo de tenda. Paulo entendia. Paulo era fazedor de tendas. Eu tinha essa profissão. Mas eu não tenho ainda. Então o Senhor vai nos dar a graça. Mas eu estava. Os irmãos lembram. A preocupação daquele pastor. A preocupação daquela igreja. De doutrinar os seus membros. De ter pessoas firmadas na palavra de Deus. Irmãos fiquem tranquilos. Ninguém aqui está querendo crente raso. O que queremos. O que nós queremos. São pessoas firmadas na palavra de Deus. Firmadas. Discípulos do Senhor Jesus Cristo. Servos do Senhor Jesus. Que vão com Jesus até a morte. Que vão com o Senhor Jesus até a morte. Então esta é a ordem do Senhor. Alarga. Amplie. Vai acontecer uma revolução. Aliás. Está acontecendo uma revolução. No mundo espiritual. Está acontecendo uma revolução. No mundo espiritual. Também sobre nós. Não só. Mas também. Porque essa revolução que Deus está fazendo. Essa ordem. Eu creio que não é apenas para esta igreja. Mas esta ordem. É para todas as igrejas. E os irmãos ouviram. Nós tivemos aqui. Irmãos de outras igrejas. E de outras denominações. E nós estamos orando por isso. Para que o Senhor desperte outros pastores. Para que essa zona sul do Rio de Janeiro. Possa ser ganha para o Senhor. Então uma ordem do Senhor para nós. E a ordem é amplia. Amplia. Avance. Avance. Conquiste. Vá em frente. Não fique para trás. Não fique para trás. Deus está preparando. Uma grande colheita. Para esta igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém vem aqui e diz. A minha igreja tem 600 células. A minha igreja tem 2 mil células. Mas ela começou com quantas? Começou com uma. Começou com uma. Porque tudo. Quando começa. Começa pequeno. Nada começa grande. E eu estava conversando. E Deus disse. Vocês estão vendo gotas. Mas vocês verão chuvas. Chuvas abundantes. Sobre a vida dessa igreja. Se nós entendermos. E se nós abraçarmos. Esse desafio. Que Deus está trazendo. E a ordem. Esse desafio. Então ele tem. Em primeiro lugar. Uma ordem. É uma ordem do Senhor. Alargue. Irmãos. Eu queria pular esse texto. Eu li esse texto. E já ia pular. O Senhor diz. Volta. 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 Leia de novo. Eu li. Senhor. Posso passar. Não. Leia de novo. E Deus começou a falar. E Deus começou a falar. Aquilo que eu estou fazendo. Vem de mim mesmo. É algo que eu estou realizando. Para a glória do meu nome. Para que muitas vidas. Sejam alcançadas. Pelo Senhor Jesus Cristo. Mas meus queridos irmãos. Esse novo desafio de Deus. Para a nossa igreja. Ele contém também. E eu fiquei maravilhado. Uma promessa. Uma promessa do Senhor. Para nós. Olha a promessa do Senhor. Olha a promessa do Senhor. Vamos ler juntos. Todo mundo junto. Pois você. Se estenderá. Para a direita. E para. Seus descendentes. Desapossarão nações. E se instalarão. Em suas cidades. Abandonadas. E agora o Senhor. Faz uma promessa. E quando eu li esse texto. O Senhor. Diz que. Nós vamos. Transbordar. Essa palavra. Estender. Ela significa. Romper. Estourar. Explodir. Explodir. É como um cano. Que não. Não aguenta mais a água. É tanta água. Que ele acaba. Explodindo. E o Senhor. Diz. Vocês vão explodir. Para a direita. Para a esquerda. É muita gente. Para ser atingida. É muita gente. Que vai ser atingida. Pela mensagem. Do evangelho. O Senhor. Nos fará atingir. Pessoas. Em todos os lugares. Nós vamos alcançar. Em nome de Jesus. É promessa do Senhor. Você se estenderá. Para a direita. E para a esquerda. Deus está trazendo. Uma promessa. Para nós. Se nós aceitarmos. Esse desafio. Vai acontecer. Para a glória. Do Senhor Jesus. Mas há uma outra promessa. E eu gostei desta promessa. O Senhor nos dará descendentes. Para continuar esta obra. E o Senhor já está dando descendentes. Esta igreja tem hoje. Essa igreja tem hoje. Um grupo de pastores jovens. Que Deus está preparando. Está se levantando. Uma nova geração. De jovens dessa igreja. Querendo o ministério. Que Deus está levantando. Para realizar essa promessa maravilhosa. Os seus descendentes. Desapossarão. As nações. Irmãos. Nós teremos. Uma nova geração. Deus vai levantar gerações. Nesta igreja. Para levar adiante. A mensagem do Senhor. A mensagem do Evangelho. Um dos grandes defeitos. De nós pastores mais velhos. Um grande efeito. De nós pastores mais velhos. É que nós não preparamos. Uma nova geração. Para dar continuidade. A obra do Senhor. Uma igreja batista. Normal. Em nossos dias. Quando ela perde um pastor. Ela leva até dois anos. Para conseguir um novo pastor. Às vezes até três anos. Para conseguir um novo pastor. E o novo. Então durante esses três anos. A igreja normalmente. Ela passa por uma situação. Tão difícil. Porque não tem pregador. Não é sempre o mesmo pregador. Pessoas vão embora. É um problema sério. A igreja normalmente cai. Vem o novo obreiro. Ele vai levar. De dois a cinco anos. Numa igreja histórica. Para recomeçar. O seu ministério. Então vejam. Quando hoje. Um pastor sai de uma igreja. Aquela igreja perdeu ali. No mínimo. Cinco anos de trabalho. Cinco anos. Aquela igreja fica ali. Mandando às vezes para trás. Ou marchando no mesmo lugar. O senhor está trazendo uma promessa maravilhosa. Para essa igreja. Esta igreja. Ela terá descendentes. Para continuar essa obra. O senhor levantará gente em nosso meio. E Deus está levantando. E Deus está levantando. Você pode ficar de pé meu filho. É. Você. Você tem idade para ser meu filho. Eu tenho um filho da sua idade. Esse menino chegou aqui nessa igreja com quinze anos. É verdade? Quinze anos. Não vou dizer como ele era. Para eu não ficar envergonhado. Né? Mas esse menino chegou aqui. Esse menino hoje é um teólogo. E é um pastor. Ele é um teólogo. E um pastor. Querem aprender sobre teologia. Não venha falar comigo. Vai falar com ele. Vai falar com ele. Fale com ele. O menino gerado. Nesta igreja. Um descendente que Deus está levantando. Para a honra e glória do nome do Senhor. O menino. Cadê João Marcos? Fica de pé, João Marcos. Outro menino. É um menino já com barba. Mas é também um menino. É um menino. Não foi gerado. Mas está sendo gerado em nossa igreja. Esse menino é um pastor. Esse menino faz seminário. Ainda não foi consagrado. Mas ele hoje pastoreia 200 ou 300 pessoas desta igreja. Que é uma rede. É uma rede de juventude desta igreja. O Senhor está levantando uma nova geração. O Senhor está levantando uma nova geração de pastores. E o Senhor está levantando outros. E outros. E outros que Deus está levantando. E que Deus vai continuar levantando. Porque há uma promessa do Senhor para esta igreja. Nós vamos transbordar. Nós vamos romper. Nós vamos estourar. De levar o evangelho. E o Senhor vai dando gente. O Senhor vai renovando. E a igreja não vai sofrer solução de continuidade. E ela vai continuando. E ela vai continuando. E ela vai avançando. E ela vai vencendo. E mais e mais vidas serão alcançadas. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. E outros vão se levantar. E outros vão se levantar. Irmãos, Deus está levantando. Deus está levantando gente em nosso meio. Hoje um supervisor de célula. Hoje um supervisor de célula é um pastor. Hoje um líder de célula é um pastor. Uma líder de célula, ela pastoreia vidas. Então nós hoje temos, irmãos, mais de 100 pastores e pastoras na vida desta igreja. Irmãos que estão pastoreando. Irmãos que estão pastoreando vidas. As coisas só chegam para mim ou para o pastor Roberto quando realmente nem a gente consegue resolver. Porque tudo vai sendo resolvido. Alguém falece. Quando a gente chega lá no sepultamento, está cheio de gente da igreja. A gente olha um ponto e diz, de onde vem esse povo? É da célula dele. É da célula dele. É o povo da célula que vem. É o povo que abraça. Essa igreja hoje, ela tem mais de 100 pastores. Ela tem mais de 100 pastores. Nós estamos chegando às 70 células. Mais de 100. Quase 150 pastores. Pastoras que nós temos em nosso meio. Homens e mulheres comprometidos com o Evangelho. Irmãos, eu recebo lá as mensagens que são trocadas. E eu fico vendo a seriedade desse pessoal. A gente às vezes fica até envergonhado. Diz, Deus me ajuda. Como é que eu posso? Com uma turma como essa, um pessoal como esse, envolvido, envolvido com a obra do Senhor. Nós já temos mais de 100 pastores nesta igreja. Irmãos, isso tem menos de dois anos. Isso tem menos de dois anos. Durante anos, era eu e mais os irmãos da diretoria. Os irmãos, os ministros. E estávamos caminhando, de repente, Deus começou a fazer. E tem uma promessa maravilhosa. Tem uma promessa. Vai aumentar. Vai aumentar. O Senhor vai trazer mais gente. O Senhor vai multiplicar. Vai multiplicar. E nós vamos avançar para a honra e glória do nome do Senhor. Esse novo desafio para a nossa igreja, ele contém uma advertência. Aqui Deus falou primeiro comigo. Aqui Deus falou muito comigo. Primeiro lugar comigo. Tem lá uma advertência. E a advertência é essa. Não em peças. Não em peças. E essa palavra bateu no meu coração. Ela explodiu dentro do meu coração. O que eu disse para vocês? Irmãos, quando a gente chega aos 62 anos de idade, a gente quer conforto. A gente quer se aposentar. A gente já é uma caminhada quase 40 anos de vida ministerial. A gente vai cansando. Vai cansando. Vai cansando. E você começa às vezes a ser estorvo. E você começa às vezes a querer impedir certas coisas. E quando eu leio esse texto, o Senhor disse, você leu, filho? Eu disse, é que com Deus não dá, sabe? Eu já sei como é que deu. Com Deus não dá para a gente. Então eu disse, não em peças. Não em peças. Está escrito lá no texto. Não em peça esta obra. Como, Senhor? Impedir se opondo. Impedir resistindo. Impedir se opondo e resistindo. É esse mover do Senhor. É esse mover do Senhor. É esse mover de Deus. E aí vem aquela palavra tão sábia daquele homem lá no sinédrio. Quando eles disseram, olha, cuidado. Quando ele disse, cuidado para vocês não estarem se opondo a Deus. Se essa obra, se essa obra é dos homens, ela vai se desfazer. Mas se ela é de Deus, vocês podem estar lutando contra o próprio Deus. Então, queridos, eu mesmo, eu mesmo, o Senhor diz, não se oponha, não resista. Porque, irmãos, é algo grandioso demais. É algo grandioso demais que Deus está começando a fazer no nosso meio. E eu disse, mas, Deus, eu vim para Copacabana. Senhor, eu vim para ser pastor de Copacabana. Eu vim para pastorear uma igreja em Copacabana. Uma igreja média em Copacabana. Foi para isso que eu vim. A minha capacidade é essa, Deus. E o Senhor diz, cuidado, não se oponha. Não resista. Não resista. Impedir não servindo, criticando. Criticando a obra de Deus. Irmãos, é preciso ter cuidado em relação a isso. Porque não é obra de homem. É obra do Senhor. É o desejo de Deus. É o desejo do Senhor. Eu sei que dá medo. Eu sei que dá muita aflição. Eu sei que a gente começa a fazer perguntas. Mas, pastor, a garagem já não cabe. Gente, onde é que nós vamos colocar gente? Eu não sei. E não sei mesmo, irmão. Eu não sei onde é que vai colocar gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu fico ali no gabinete. Irmãos, às vezes é uma confusão. Um dia desse, o irmão, um irmão me falou que foi lá. Ah, a fila de carros estava lá na, como é o nome dessa rua aqui? Figueiredo. A fila de carro estava na Figueiredo. A fila de carro estava na Figueiredo. Irmãos, eu não sei como fazer. Nós não temos. Eu não tenho dúvida de que se essa igreja tivesse espaço e estacionamento, nós hoje já seríamos o dobro. Nós hoje já seríamos o dobro. Nós não teríamos essa assistência. Nós teríamos o dobro. Porque hoje nós não temos onde colocar carro. Eu não sei o que fazer. Mas, irmãos, esse não é problema meu. O que o Senhor me diz é o seguinte. Não impeça. Mas, Senhor, e como é que a gente vai fazer? Problema meu. Não impeça. Mas, Deus, e a gente fica conjecturando. Onde vai colocar a criança, Deus? Me disseram. Eu não sei se é verdade, gente. Depois vocês vejam para mim que tem doze irmãs grávidas para ter neném. Isso é uma loucura. Eu estou apavorado. Onde é que vamos colocar mais doze se não caba os que já tem? Minhas irmãs, dê um tempinho aí. Aguenta um pouco. Dá um ano aí para a gente. Mas, irmão, aonde é que vamos colocar a criança, os nenéns que não cabem? Eu não sei. Aonde vai colocar as crianças que não cabem mais? Eu não sei. Aonde vai colocar o povo que vai vir? Eu não sei. Pastor, você não sabe nada. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o Senhor falou. Não impeça. Eu sei que o Senhor falou. Não impeça. Como Ele vai fazer? Eu não sei. Estou apavorado? Estou. Estou. Estou assustado? Estou. Claro que eu estou. Claro que eu estou. Porque, irmãos, são coisas que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como é que vai acontecer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E eu me programei. Eu me programei para isso que os irmãos estão vendo. Para mim está bom demais. É uma maravilha. Irmãos, eu olho e digo, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí o Senhor diz, eu tenho muito mais. Eu digo, Deus, não dá para o Senhor dar um tempinho? Não dá para o Senhor deixar eu aposentar primeiro? Aí depois o Senhor diz, não, é agora, filho. É agora. É agora. Mas, Senhor... Aí o Senhor diz, não impeça. Não impeça. Não impeça a minha obra. Não impeça a minha obra. Não impeça o que eu vou fazer. Irmãos, mudanças vão ter que acontecer. Mudanças vão acontecer. É muito rápido. É muito rápido o que está acontecendo. As coisas são muito ágeis. São muito rápidas. Eu tenho que conversar disso com os nossos queridos pastores. Hoje nós estamos com uma equipe de uns sete ou uns oito pastores. Incluindo o pastor Josimar lá. A coisa é rápida demais. Eu sou lento. Eu sou lento. Eu sou ainda meio lento. Eu tenho dito para Deus, Senhor, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E o Senhor está ajudando. Eu estou correndo atrás, meu irmão. Eu estou correndo atrás. Mas o Senhor tem dito. Mas, Senhor, e tudo que eu falo, o Senhor diz, filho, não impeça. Deixa comigo. Eu vou resolver. E olha, sabe uma coisa? Eu sei que Deus vai resolver. Eu não sei como Deus vai resolver, mas eu sei que Deus vai resolver. Eu sei que o Senhor vai resolver. No tempo dEle, do jeito dEle, da forma dEle. Mas eu creio que o Senhor vai resolver. Então, a advertência. Há uma advertência do Senhor. E a advertência é não impeça. Deixe Deus agir. Deixe o Senhor. Amplia o lugar. Você vai transbordar. Você não impeça o que está acontecendo. E o Senhor, nesse novo desafio, Ele contém também uma palavra, o encorajamento. O encorajamento. E precisamos mesmo do encorajamento, Senhor. Precisamos. Irmãos, é algo grandioso demais. É algo que não cabe na minha cabeça. É algo que não cabe na nossa mente. É algo que não cabe na nossa mente. É algo tremendo e maravilhoso. Irmãos, são um milhão e cinquenta mil pessoas. Eu sei. Eu sei que não vai caber um milhão e cinquenta mil pessoas. Ou lugar nenhum. Mas isso vai ter que ter vários lugares aí cheios de gente. Gente abarrotando. Gente que vai se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. E eu creio que isso vai acontecer. Já está acontecendo, irmãos. Já está acontecendo. Nós começamos com uma célula. Nós começamos uma. Hoje nós estamos chegando a setenta células. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Que cerca de seiscentas pessoas estão nas nossas reuniões durante a semana. Seiscentas pessoas. Para a nossa realidade isso é algo tremendo. Eu sei que quem tem seiscentas tem seis mil. Eu sei que quem tem seis mil células são vinte e quatro mil pessoas. Eu sei disso. Mas para a nossa realidade é algo maravilhoso. Nunca esqueci o pastor Paulo Mazone. E eu estava na vibe dele. Eu estava na vibe dele. Eu disse que quando chegamos nas cem células, eu pensei. Agora é o auge. Era o meu pensamento. Era o meu pensamento. Eu já estava. Nós temos esse auge. Chegamos nas cem células até julho. E eu já estava feliz. Senhor, quando chegar nas cem, opa, eu atingi os píncaros da glória celestial. Cem células. Mil pessoas. Oh, está bom demais. Aí vem o Senhor e diz. Não. Amplia. Amplia. Olha adiante. Tem muito mais gente. Vocês vão transbordar. Mas como o Senhor não impeça? Mas como o Senhor não impeça? Não impeça. E aí o Senhor tem uma palavra de encorajamento. Que eu trouxe em primeiro lugar. Olha que palavra do Senhor. Irmãos, Deus é Deus. Deus é maravilhoso. É ou não é? Olha o que o Senhor diz. Vamos ler juntos? Esse texto está dentro do contexto em todo esse texto. Que é o povo de Israel que estaria fora da Palestina e desanimados, tristes, envergonhados, sofrendo. E Deus fala isso para o povo. Amplia o lugar da sua tenda. Porque vocês, porque muita gente vai chegar. E Deus está falando isso para um povo que não está habituado. Deus está falando isso para um povo que tem uma visão muito pequena. Deus está falando isso para um povo que se sente diminuído. Então o Senhor traz uma palavra de encorajamento maravilhosa. Não olhar o passado estéreo. E sim o Deus que está agindo no presente. Porque a tendência que a gente tem é assim. Ah, mas pastor, aqui sempre foi assim. Não, isso aqui é terra muito ruim. Isso aqui não é terra, aqui não manda leite em mel nenhum. E pastor, zona sul é muito difícil. Zona sul do Rio de Janeiro é o pior lugar que existe. Isso aqui é muito difícil. Então nós não temos muita condição. O Senhor diz, não, olha o passado estéreo. Era o que o povo estava falando. Mas olha para o poder de Deus no presente. E olha para aquilo que Deus já está fazendo no presente. É em nosso meio. Para a honra e glória do nome do Senhor. Olhe para isso. Olhe para isso. É encorajamento. Não olhar para a sua pequenez. Não olhe. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhado. Não olhe a sua pequenez. Mas sim, a grandeza de Deus. A gente diz, mas Senhor, somos tão poucos. Senhor, somos uma igreja pequena. Como é que nós vamos comprar o Copa Dó, Deus? Como é que nós vamos comprar esse negócio aí? O Senhor diz, não olhe a sua pequenez. Olhe para a grandeza de Deus. É olhar para a grandeza de Deus. Irmãos, é assim que a obra do Senhor avança. É assim que a obra do Senhor avança. E eu tenho dito, Deus, mas nós não temos dinheiro. E o Senhor diz, filho, deixa eu ensinar uma coisa para você. O problema não é falta de dinheiro, é falta de fé. Porque o dinheiro segue a fé. O dinheiro segue a fé. Aprenda isso. O dinheiro segue a fé. O problema não é falta de dinheiro, é falta de fé. É falta de fé. Porque quando há fé, o dinheiro vem. Deus traz. Como? Eu não sei. É loucura, gente. É loucura. Eu estou falando para loucos. Eu estou falando uma linguagem para loucos. Irmãos, é a linguagem da loucura. A linguagem espiritual, ela é louca. A mente não entende. Talvez você esteja me olhando e dizendo assim, Ih, o pastor pirou de vez. Agora é que ele pirou. Não pirei não, meu irmão. Eu estou de posse das minhas faculdades. Só Deus sabe o medo. Mas vem o encorajamento. O encorajamento. Mas Deus, como vai ser? Não tenha. Mas Deus, eu estou cheio de medo. Mas não tenha medo. Quando Josué substituiu a Moisés, por que é que vocês acham que o Senhor falou lá em Josué 1,9? Não tu manda eu, não temas e não te expandes. Eu, o Senhor, serei contigo por onde quer que ande. Por que é que Deus dá essa palavra de encorajamento a Josué? Porque Josué estava se achando, como? Cheio de medo. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu para substituir Moisés? Moisés era o grande homem. Como vou substituir? E o Senhor disse, não tenha medo. Como fui com Moisés, serei contigo. Como fui com Moisés? Não olhe para Moisés, olhe para Deus. Nunca olhem para qualquer tipo de pastor, imaginando, ah, mas aquele era especial. Olhem para o Deus. O Deus que torna um homem especial, pode tornar você especial. Pode fazer uma obra grandiosa e maravilhosa. O Senhor diz, não olhe para o seu passado. Não olhe para a sua esterilidade. Ah, mas eu nunca fiz nada. Mas vai começar a fazer. Em nome de Jesus. Ah, mas eu sou pequeno, eu não tenho condição. Nós somos uma igreja pequena. Eu sei, irmãos. Eu sei. Alguém estava dizendo e falando, e eu fiquei pensando, pastor, vamos comprar aquela creche que está ali. Vamos comprar. Ah, e eu pensei, mas comprar como? E o Senhor disse, lembre-se de uma coisa. Não é falta dinheiro, é falta de? É falta de fé. É falta de fé. Então a gente tem que orar e pedir a Deus para aumentar? A nossa fé. O nosso problema não é falta de dinheiro. É falta de fé. Então que Deus nos abençoe. Que esse encorajamento esteja na sua vida, no seu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. Irmãos, uma palavra como esta, eu sei que dá medo. Dá medo em mim? Se deu medo em mim, vai dar medo em você. Ih, o que é que esse pastor está querendo? Ih, meu Deus do céu. O negócio está tão tranquilinho, está tão bom do jeito que está. Pastor, deixa o negócio do jeito que está. Meu irmão, por mim eu deixaria. Por mim eu deixaria. Mas eu tenho um Deus. O problema todo é esse Deus. É esse Deus. Aconteceu uma vez uma experiência tão interessante. Alguém foi lá. Não aqui. Eu não conto nada desse ministério, do anterior. Então foi lá uma pessoa contar uma... Estava lá, vivendo uma vida, uma porção de coisa. Casou, separou. Aquela questão toda. E eu fiquei pensando assim. Puxa Deus, por que eu vou dizer que ele está errado? Deus, deixa eu falar que está certo. Eu vou fazer onda com ele, para quê? E o Senhor dizendo. Filho, você conhece a verdade. Você sabe que adultério é pecado. Fale a verdade. Mas Senhor, mas Senhor, fale a verdade. Aí eu falei para o irmãozinho assim. Meu irmão, olha, a vontade que eu tenho é dizer para você. Isso mesmo, solta essa franga, meu irmão. Ah, negócio, sai por aí. Mas olha, eu não posso falar. Porque o Senhor está mandando dizer para você que isso é pecado. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não agrada o coração de Deus. Vocês entendem, irmãos? A gente, às vezes, não quer dizer certas coisas. Está tão bom, pastor, desse jeito. Para quê? Nós estamos tão bem. A gente faz algumas coisinhas aí. Eu sei, meu irmão. Mas o Senhor está dizendo. Não tenha medo. Ele vai, comigo ou sem migo, como eu costumo dizer, realizar uma obra. Ele já começou essa obra. E eu creio que ninguém mais segura essa obra para a honra e glória do nome do Senhor. Eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus. Eu me sinto privilegiado por poder participar e ver o que o Senhor está fazendo na vida desta igreja. Ele sempre fez. Irmãos que estão aqui desde o início, viram Deus agindo o tempo todo na vida desta igreja. E eu vou dizer a vocês, os nossos pioneiros, com certeza, eles sonharam muito alto. Eu não creio que eles tenham sonhado baixinho. Eu creio que eles tiveram um sonho de ver Copacabana. E a partir de Copacabana, a Zona Sul. E a partir da Zona Sul, nós ganharmos esse país e esse mundo para o Senhor. Porque aqui, aqui na Zona Sul, a Zona Sul é uma caixa de ressonância no Brasil. No Brasil inteiro. O que acontece na Zona Sul repercute no Brasil inteiro. Então, queridos, esse é o nosso encorajamento. Não olhe. Ah, mas eu nunca fiz. Ah, mas eu não sei. O Senhor vai te abençoar. Não tenha medo. Não olhe a sua pequenez. Olhe para a grandeza de Deus. Se Davi olhasse para ele e olhasse para os gigantes, ele nunca teria. Ele nunca teria ido na direção dos gigantes. Mas Davi não olhou para a sua pequenez. Davi não olhou para a grandeza dos gigantes. Davi olhou para a grandeza de Deus. E ele se lançou. Há gigantes a serem vencidos. Há uma guerra a ser enfrentada. Mas o Senhor diz nesta manhã. Não tenha medo. Você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento. Você não será humilhada. Irmãos, é promessa de vitória. É promessa de que vamos avançar e vamos vencer. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Esse novo desafio de Deus para a PIB Copa, para a nossa igreja. Ele contém uma ordem clara do Senhor para nós. E a ordem é ampli, ampli, avance, silance. Ele tem uma ordem do Senhor. Em segundo lugar, ele tem o quê? Uma promessa do Senhor. Qual é a promessa? Vocês vão transbordar para a direita, para a esquerda. Vocês vão chegar onde vocês não podem imaginar que vocês chegarão. Mas ela tem também esse desafio. Ele tem também uma advertência. Qual é a advertência? Não impeça. Quando vier um monte de coisa na sua cabeça e vai vir como vem na minha. Eu só fiquei complicando o Senhor. E o Senhor só dizia, não impeça. Mas Deus, isso e isso. Não impeça. Mas Deus, não dá para ter dois cultos, Deus. Como é que vai ter dois cultos, Senhor? O pessoal vai sair da garagem, vai ter o outro chegando. Deus, eu não quero estar ali. Eu não quero estar naquele lugar, naquele momento. Vocês já imaginaram? O pessoal chegando para o outro culto, o pessoal saindo desse. A confusão que vai ser esse negócio aí. Deus, não dá. E o Senhor disse o quê? Qual é a resposta do Senhor? Não. Irmãos, não tem como agir com Deus como esse. Não tem o que fazer. Nós somos uma igreja tão... E o Senhor disse, não tenha medo. Vocês não serão humilhados nem envergonhados. Vocês farão essa obra no poder do meu... No meu poder. Na força do meu poder e para a minha honra e para a minha glória. É o que o Senhor está dizendo a nós nessa manhã. O Senhor tem nos dado uma ferramenta preciosa para alcançar esse novo desafio. Irmãos, hoje eu estou convencido disso. Você sabe o que é que eu estudo em relação a célula? Eu sou estudioso em relação a célula. Para ver o que é que há de errado com a célula. O que eu faço, o meu trabalho é tentar descobrir coisa errada nesse modelo celular. É descobrir, é dizer, Deus me mostra, Deus me revela. Mas eu estou como aquele autor daquele livro. Sabe aquele livro que diz a Bíblia tinha razão? Lembra? Sabe desse livro? O autor desse livro começou a pesquisar, era a palavra de Deus. E aí escreveu o livro. A Bíblia tinha razão. Irmãos, eu tenho feito exatamente o que eu tenho feito. Tenho buscado, tenho analisado, tenho visto, tenho orado. Mas hoje eu estou absolutamente convicto de que é uma bênção. É o nome da célula. É uma ferramenta. Irmãos, célula é uma ferramenta. É uma ferramenta bíblica. Se você olhar lá no Novo Testamento, a igreja se reuniu. A igreja cristã nasceu na célula. Só que não chamava célula. Chamava lá reunião na casa, como vocês já aprenderam. O que é reunião na casa? É aquilo que nós hoje chamamos de célula. Mas a igreja nasceu aonde? Nos templos ou nas casas? Nas casas. Porque o templo só vem lá no século IV. Só começa a haver templo no século IV. A igreja nasce nas casas. A igreja que está na casa de fulano. A igreja que está na casa de Beltrano. É assim que o apóstolo Paulo fala. Então o Senhor tem nos dado uma ferramenta preciosa para alcançar esse novo desafio. Depois vocês olhem esse painel que tem ali fora. Onde o Senhor nos colocou. Porque isso nós aprendemos. Está na Bíblia que a visão precisa ser escrita para todo mundo olhar e ver. Vocês vão ver ali. Vocês vão ver lá o sonho. A visão de um lado. E do outro lado a nossa missão. O nosso desafio. A zona sul. É que não chegaram ainda esses negocinhos aqui. Esses pingos. Não sei o nome disso. Mas vão chegar e vai ser colocado ali. Tem tanto pinga em Copacabana que acho que já não vai nem dar aquele espaço que ali está. E nós queremos cobrir aquilo tudo. E ao cobrir nós estamos dizendo Vidas e vidas estão sendo alcançadas pela graça do Evangelho. Vidas estão sendo salvas. Vidas estão sendo pastoreadas. Vidas estão sendo discipuladas. É bênção maravilhosa. Irmãos, hoje eu tenho uma célula. Eu tenho vivido a emoção desta célula. Irmãos, acaba uma célula. A gente já está pensando na próxima célula. Estão preparando os estudos. Mandando zap para cá. Zap para lá. Conversando com um. Conversando com o outro. Irmãos, que bênção maravilhosa. Vida. Minha célula está com 14 pessoas. Oito. Sete são não crentes. Sete pessoas. Metade da minha célula é de pessoas não crentes. Pessoas não crentes que não viriam à igreja, mas já estão lá. Já estão lá. Já estão lá. E quando o Senhor fizer a obra, eu creio que a maioria delas vão vir para a honra e glória do nome do Senhor. Para a honra e glória do nome do Senhor. Ah, pastor, mas o pessoal está indo na célula, não vai na igreja. Não, meu irmão. Não pense assim, não. Você está pensando errado. Sabe como você tem que pensar? Está indo na célula, não vai na igreja, não é? É. É verdade. Se não tiver célula, estava indo a onde? A lugar nenhum. Então, louve a Deus, porque já está indo lá. É uma questão de tempo. O Senhor vai trazer. O Senhor vai trazer. E se não trouxer, é porque Deus sabe. Mas Ele vai trazer as pessoas. Não fique preocupado. Mas faça a obra do Senhor. Irmãos, hoje eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por esse trabalho. Eu dou graças a Deus pela forma como esta igreja, como esta igreja tem entendido e tem participado. Irmãos, nós devemos ter hoje, nós devemos ter hoje, no mínimo, 60% da igreja em células. Fizemos alguma campanha? Obrigamos alguém? Alguém é obrigado a estar em célula? Não. Você vai se você quer. Se você não quer, não vai. Mas hoje eu aprendi lá na nossa classe um negócio fabuloso de um líder de célula. Ele chega para a pessoa e diz assim, você quer estar em um lugar onde Deus está? Sim ou não? A maioria não quer, não. Você quer estar em um lugar onde Deus está? Sim. Então vai para a minha célula. Então vai lá para a célula. Vai lá para a célula. É isso aí. Entendeu, meu irmão? Entendeu? Então ninguém, ninguém é obrigado. Mas se você quer estar onde Deus está, Deus só está lá? Claro que não. Claro que não. Mas o Senhor está lá. Irmãos, a gente se divide. A minha célula é mista. As meninas, as meninas. As meninas ficam para lá. E os meninos gostam tanto disso. Menino, né? Irmãos, quando a gente se reúne ali, aquele grupo de homens, irmãos, dá vontade de chorar. Cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades. Você não precisa ser mais muçulmano. Numa célula você vai ter homens para orar. Você sabia disso? Uma vez eu estava aqui na frente da igreja, passou um homem ali e perguntou assim para mim, Ah, e tem mulher? Aí eu disse, tem. Ah, então não sei para mim, não. Você sabe por que? Qual é uma das razões do islamismo crescer tanto? Reunir homens. Reunir homens. Porque os homens hoje estão fora de tudo. As mulheres tomaram conta. Mas ali na sinagoga, não. Ali na mesquita, é um lugar onde ele vai adorar com homens. Ele vai estar no meio de homens. E homens precisam andar com homens para se tornarem homens. Meninos precisam andar com homens para se tornarem homens. Vocês precisam ser homens com homens. É com homens que a gente aprende a ser homem. A falar uma voz grossa. É com homem. Largar esse negócio. É homem. A voz grossa. A voz grossa. Vamos falar como homem. Falar como homem. Na célula, nós temos células de homens. Nós temos células mistas. Normalmente, ou é par ou é mista. Então, os homens se reúnem. Que coisa boa é eu poder compartilhar com meus irmãos em Cristo. Orarmos uns com os outros. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma ferramenta que Deus está trazendo. É uma ferramenta. Irmãos, eu investiguei. Estou investigando isso a fundo. A gente não está fazendo o que outros fazem, não. A gente não está comprando. A gente não é uma franquia ministerial. Ai, que legal. Vamos copiar. Não está copiando nada. Tudo o que nós trazemos, porque aquilo que já foi feito não precisa ser feito, mas nós adaptamos a nossa realidade. Nós adaptamos a nossa realidade. Copiamos a ideia, mas adaptamos a nossa realidade. Eu investiguei. Eu tenho estudado. A fundo. Isso daí. E o Senhor tem dito, filho, essa é uma ferramenta que eu tenho dado. O que salva não é célula. O que liberta não é célula. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Mas ali é uma reunião íntima. Ver as pessoas chegando. Ver uma pessoa que não conhece o Senhor chegando. Daquele jeitão. Daqui a pouco Deus começa a operar. Deus começa a mudar. Deus começa a mudar. Renatinha falou aqui, quando ela pregou, daquela pessoa que foi para a célula dela, e como Deus foi trazendo, como Deus foi trabalhando, como Deus... Aqui nós temos a grande reunião. Mas depois, depois nós estamos nesse grupo pequeno. Eu quero incentivar você. Eu quero desafiar você a participar de uma célula. A se tornar líder de célula. Aliás, eu gostaria de desafiar toda a igreja aqui nessa manhã a ser líder de célula. A serem líderes de célula. A terem esse sonho no seu coração. Sabe o que é um líder de célula? É um ganhador de vidas para Jesus. É um pastor, uma pastora. Sempre quis ser pastor. Não quis, meu irmão? Olha aí a oportunidade. Olha aí a oportunidade. Comece. Comece. Vá para uma célula. Comece a ser líder em treinamento. Faça o curso de líderes. E assuma uma célula. E comece a trabalhar. E Deus vai te abençoar. E Deus... Comece uma célula no seu trabalho. Comece uma célula na sua universidade. Comece uma célula lá. Onde você estiver, você pode começar. Então, queridos, o Senhor nos tem dado essa ferramenta preciosa. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque a igreja tem entendido. Talvez algum de vocês está me ouvindo aí e não goste e não tem problema nenhum com isso. E não vamos deixar de amar você. Você é querido nosso mesmo. Não tem nada a ver. Mas, assim, eu quero nesta manhã trazer essa palavra. Se você ainda não participa, ok. Mas experimente. Na minha célula tem um irmão que foi. Não gostava de célula. Hoje é o mais empolgado com a célula. É o mais empolgado. porque eu não conhecia. E porque há muita coisa que se fala. Há muita gente que viveu muita experiência ruim, difícil ali. Porque, irmãos, é a coisa mais simples. A gente chega, louva, depois ora, depois faz um estudo, simples, tranquilo, não precisa ter curso seminário, é preciso ser convertido. É preciso ser convertido a Jesus. Mas, se você faz um curso de líder, que vai ajudando você, depois você divide, depois você ora, as pessoas compartilham, a gente ministra no coração do irmão, no coração da irmã, e depois a gente... Ah, tem um negócio fantástico. Tem comida. Zero oitocentos. A nossa lá é sopa. Tem sempre umas duas sopinhas lá. Negócio super bacana. Aí tem a comida, tem o momento de comunhão, e depois a gente vai para casa. É tão gostoso, que a pessoa chega e diz, ué, mas é isso que é célula? É. Ué, mas não é um negócio esquisito, não? Não. Mas não tem bicho papão aqui dentro? Não? Não. Tem nada. Tem nada. É uma reunião gostosa. Você começa a fazer amizade, você começa a interagir com o outro, a conhecer a dor do outro, o problema, não é? Na última célula, o irmão estava com um problema, o outro irmão já tinha passado por aquele problema, chamou o irmão, foram para um canto, começaram a conversar um com o outro, e eu com esse negócio, como é que chama isso aqui do olho? É isso aí que vocês estão pensando. Com esse negócio aqui do olho assim, olhando, não é? Olhando e vendo, e ele ministrando, e ele falando, e ele ministrando, e eu dizendo, Deus, louvado seja o teu nome. Depois o outro irmão conversa com o outro, depois eu converso com o outro, e Deus ministra, e a gente sai com uma vontade danada de voltar na semana seguinte, para estar uns com os outros, para ouvir as respostas que Deus trouxe, para ouvir o irmão dizer, olha, a gente orou e Deus respondeu, Deus é poderoso mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, você ensina essa ferramenta maravilhosa. E para terminar, quantos aqui nesta manhã, aceitam este desafio do Senhor? Irmãos, eu o aceitei. Eu aceitei este desafio, lendo este texto, ali diante de Deus. Porque a pergunta que Deus fez foi essa, você aceita ou você está fora? Deus perguntou, você aceita ou você está fora? Eu disse, Deus, com muito temor, com muito, eu aceito este desafio. uma visão, novos desafios. Esta igreja tem sido movida a desafios. A história dessa igreja é a história de desafios dados pelo Senhor e alcançados, para a glória do Senhor. E o Senhor está trazendo um novo desafio, amplia o lugar da tua tenda. vocês vão transbordar para um lado e para o outro. Eu vou trazer, eu tenho muita, comecem a trabalhar, porque eu vou trazer, eu vou trazer muita gente. Não impeçam, não impeçam, não tenham medo, não tenham vergonha, porque eu vou fazer um trabalho, uma obra maravilhosa, entre vocês. Irmãos, eu aceitei este desafio. E você? Vamos curvar as nossas cabeças? Curve a sua cabeça. Lembrando apenas, irmãos, tem almoço. Então você poderá logo após subir para almoçar. Vamos ter música? Então já podem, de cabeça baixa, de olhos fechados. O Senhor trouxe um desafio. Esta igreja, desde, desde a sua origem, tem sido movida a desafios. Uma visão, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Vários desafios. E o Senhor está colocando diante de nós o desafio da zona sul do Rio de Janeiro. O Senhor está colocando o desafio de alcançarmos esse povo para Jesus. e o Senhor está trazendo para nós esse desafio de uma igreja em células. E se você, nesta manhã, se você gostaria de dizer assim, pastor, eu aceito o desafio. Senhor Jesus, conte comigo, eu aceito esse desafio. Se você gostaria de dizer isso agora, onde você está? Fique de pé. Eu quero orar com você. É apenas isso. Você ficar de pé. Os demais podem ficar de olhos fechados. Para que ninguém olhe para ninguém. É você e Deus. É você e Deus, meu irmão. É você e Deus. Se você crer que esse desafio vem do coração do Pai. E se você, nessa manhã, você crer, realmente, que este é o momento de ampliar. Este é o momento de transbordar. Este é o momento de não impedir. Este é o momento de avançar. E que o Senhor já está fazendo e continuará fazendo uma obra poderosa. Como sempre fez. Mas Ele quer fazer agora, na nossa geração, nos nossos dias. Então, querido, fique de pé. Fique de pé. E diga, Deus, eu aceito. Eu aceito esse compromisso. Eu aceito esse desafio nessa manhã.